Siqueira provocou desequilíbrio na esquerda, encontrou sua emaninha área do Nacional, mas o Sérgio, em boa posição para fazer golo, desperdiçou a oportunidade. A equipa madeirense não demorou a responder à ocasião do Benfica. Mário Rondon, por pouco, não fez o desvio vitorioso com o guarda-redes ao Black, batido. O Nacional muito perto do 1-0 aos 13 minutos. Feiza teve uma ação comprometedora no início de construção do jogo benficista. A pressão exercida por Candeias resultou, Lucas João antecipou-se a Garay, mas a finalização não foi a melhor. O Nacional outra vez a provocar perigos junto da baliza de ao Black. Foi, no entanto, o Benfica a adiantar-se no marcador. O cruzamento de Gaitan acabou no fundo da baliza da equipa da casa. O Sérgio, numa tentativa de alívio, desviou a bola para golo. 32 minutos, 1-0 para o Benfica. No início da segunda parte, nova oportunidade para os encarnados. Bola nas alturas a sobrar para Lima, que não conseguiu finalizar da melhor maneira. O Benfica à beira do 2-0 aos 55 minutos. O Nacional respondeu logo a seguir com um remate forte de João Aurélio, a que se opôs ao Black. O guarda-redes do Benfica a assegurar a vantagem no jogo. A 15 minutos dos 90, o estádio da Madeira esteve perto de assistir a um gol de sonho. Lucas João, pressionado por Jardel, usou o calcanhar para bater ao Black. O poste evitou o empate para o Nacional. E aí